Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, nesse vídeo do tutorial do Autodesk Inventor 2022 vamos fazer a modelagem utilizando uma imagem de um Fusca para dar continuidade ao projeto do carrinho que nós começamos a fazer então aqui vamos abrir um sketch plano XY e aqui tem a opção de você trabalhar com uma imagem então você vem aqui seleciona uma imagem que você já pegou da internet eu busquei esse Fusca aqui ó na pesquisa lá na internet como Fusca Blueprint, então se fizer uma pesquisa você vai encontrar, existem outras formas de você fazer esse modelo usando a técnica do Blueprint, mas eu vou trabalhar de uma forma mais simples só para a gente poder ter ideia de como fazer o modelo utilizando uma imagem qualquer, então aqui eu peguei essa imagem apenas para poder trabalhar em cima dela então recortei, joguei lá no pente para poder fazer o recorte e tirei só esse pedaço que seria a parte lateral então vou selecionar aqui, vou abrir, ele vai pedir para a gente poder posicionar, aí você pode posicionar da forma que você acha melhor se você quiser posicionar, se você quiser posicioná-lo desta maneira, né, e aí depois fazer a localização dele, tranquilo então posicionei aqui, eu vou dar a dimensão para esse comprimento, eu vou colocar aqui como 100mm, tudo vai depender do tamanho que você está usando aí para poder fazer e aí eu posso pegar essa dimensão aqui para poder manter uma condição, eu vou usar a primeira e vou fazer a divisão por 2, por quê? porque ele sempre vai dimensionar trabalhando com a metade, a mesma coisa você pode fazer aqui, você pode pegar nessa dimensão, fazer para essa altura ele já vai trazer o valor automaticamente, então conforme você for fazer um redimensionamento, ele já redimensiona baseado no que você está estabelecendo aí então só para a gente poder ver, o valor que tem aqui é 38,346, ele pode fazer a mesma coisa, o dimension, seleciona esse lado com esse lado aqui você vai escrever, quando ele perguntar qual é o valor que você vai colocar, você vai pegar e escolher essa dimensão e vai fazer o quê? Dividido por 2 também, ele já vai trazer o valor já referenciado, qualquer modificação que você faz, ele já faz na escala feito isso daí, você pode aproximar a imagem e observa que ele tem algumas curvas que são mais complexas para poder desenhar então isso daí, você vai ter que usar o quê? Aqui na opção de linha, ele tem a opção de spline controlada, o vértice controlado e tem uma opção de spline interpolada, eu vou trabalhar nessa opção, que é a opção do vértice controlado como que a gente faz isso daí? Eu vou pegar esse pedaço aqui, para poder começar a fazer o desenho a partir daqui então, vou selecionar um ponto, vou aproximar aqui, selecionar um ponto e vou desenhar exatamente como está ali então, eu posso ir clicando com essa spline, ela já vai criando um contorno e desse contorno é que a gente vai gerar a nossa peça então, observa que conforme você vai caminhando, ele vai levando ali o ponto e enquanto você não fechar isso daí, ele continua criando a spline então, quer dizer, ela só vai terminar quando você fizer o quê? Quando você clicar aqui, ó, nesse cara para poder aceitar, né? aqui é o enter, aqui sai um pouquinho, mas não tem problema, só para a gente poder fazer ali uma, para a gente corrige no vértice então, estou desenhando aqui de uma maneira um pouquinho grosseira, né? só para a gente poder ter um contorno, depois você pode fazer uns ajustes que você achar melhor então, essa aqui seria uma forma, já tendo ali a imagem, para poder fazer o seu modelo 3D então, aqui, ela prendeu neste ponto vou trazer aqui para poder fazer o paralama lembrando que essas distâncias aqui também, elas precisam ser colocadas como sendo a distância que você vai utilizar para poder colocar no seu carrinho, tá? então, aqui é só uma ideia de como fazer o modelo a partir da imagem aí, claro, cada um vai ter ali um tamanho, como já foi estabelecido e você pode criar o teu modelo a partir dessa imagem que você selecionou aí que você quer fazer para poder deixar ele personalizado então, eu já estou fechando aqui o contorno e nesse contorno é que nós vamos gerar o sólido então, quando chega aqui, o primeiro ponto é esse cara aqui se você clicar exatamente em cima dele, ele já vai fechar o modelo para você então, você não vai precisar confirmar então, aqui já está feito a base dele, né? então, se eu der um ESC, eu posso até controlar o ponto se eu quiser trazer ele um pouquinho mais para cima eu posso modificar aqui, ó em cada um dos pontos porque todos eles foram feitos baseados em pontos e por isso que é controle feito através dos vértices então, aqui nós já temos uma base depois, se você quiser colocar aqui alguma dimensão para poder fechar é só você clicar aqui no Dimension seleciona um ponto seleciona outro ponto e você pode puxar qual é o valor que você quer então, por exemplo, sei lá o que você colocou aí no modelo de 80 então, se você colocar 80 ele vai trazer ali, ó deformar então, já não vai ficar legal então, você tem que procurar manter essa proporção do teu desenho a partir de quando você seleciona a imagem tá? feito isso daí antes de finalizar o sketch como eu não vou precisar mais da imagem eu só quero a parte da carroceria aqui da carenagem, né eu seleciono a imagem que eu tinha colocado anteriormente e dou um delete só vai ficar o que eu desenhei ali por cima ficou grosseiro? ficou grosseiro mas se você quiser, você pode alterar como eu falei, ó você pode vir aqui e fazer as modificações que você achar melhor para o seu carrinho, tá? então, aqui tem as dimensões que você pode buscar também através do Dimension o que você colocou ali para cada uma das rodas você pode trazer e ver qual que é a distância que você vai ter entre os centros das rodas feito isso daí, ó finaliza o sketch ele vai enxergar esse cara tá? na forma de extrusão então, é só você vir aqui da extrusão eu vou escolher uma extrusão simétrica vou colocar aqui 40 milímetros então, ele forma o que? ele já forma aquela carroceria dá um ok e aqui você tem ele basicamente, né feito como sendo uma carenagem para você colocar por cima lá do seu carrinho isso aqui é só um modelo básico uma ideia para você poder começar a construir o que você quer uma outra maneira de se fazer isso daí é utilizando o Freeform como que é o Freeform? eu vou abrir um novo arquivo aqui então, abrindo um novo arquivo Create tem a opção do Freeform eu vou fazer um outro vídeo mostrando como utilizar esse Freeform aqui tá legal? espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixe seu like faz inscrição no canal ative as notificações e até o próximo vídeo então, se você quiser